A fia é sério que tá lançando só de piscar A fia é sério que tá lançando só de piscar A fia é sério que tá lançando só de piscar A fia é sério que tá lançando só de piscar A fia é sério que tá lançando só de piscar A vida é sério que eu não sou de sós fiscais A vida é sério que eu não sou de sós fiscais A vida é sério que eu não sou de sós fiscais A vida é sério que eu não sou de sós fiscais A vida é sério que eu não sou de sós fiscais A vida é sério que eu não sou de sós fiscais Espero que eu não sou de sol, 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 espero que eu não sou de sol A vida é séria que tá lançando sós pelas escadas A vida é sério que tá lançando só de buscar A vida é sério que tá lançando só de buscar A vida é sério que tá lançando só de buscar A vida é sério que tá lançando só de buscar A série tá lançando só experienciado Tchau, tchau